É isso aí, Jean. E agora nós vamos fazer um alerta para você que está em casa, você que está nos assistindo aí de todo o Brasil e de todo o mundo. Vamos falar a respeito daquelas pessoas que tomam e dos riscos que essas pessoas correm ao tomar remédio por conta própria ou de forma errada. E para isso, nós trouxemos aqui o Claudinei Luiz Ferreira, que é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Minas Gerais. Então, Claudinei, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Muito obrigado pelo convite de vocês. Bom dia. É um tema muito polêmico, porque o pessoal brinca que todo brasileiro tem um pouquinho de médico e às vezes a gente se auto... Médico e de louco, todo mundo tem um pouco. E ainda mais a questão do interior, essas automedicações. Você já viu essas questões? Como que funciona isso na realidade, Claudinei? A cultura do brasileiro é de que para sanar um problema de saúde, o melhor meio é tomar um medicamento. Então, a gente esquece de um bom repouso, de uma boa alimentação. Então, pegar um comprimido, colocar na boca e tomar, talvez seja muito mais rápido e seja mais eficaz. E na realidade, os medicamentos trazem benefícios, mas eles também trazem malefícios para a saúde das pessoas. E é isso que nós temos que colocar na balança, né? Os riscos e os benefícios que os medicamentos oferecem. Claudinei, uma pergunta aqui. Porque desde 2009, a Anvisa, ela estabeleceu que todo remédio deve ser acompanhado da bula do paciente. Qual que é a diferença da bula do paciente para a bula técnica? A bula antiga que a gente tinha, a gente tinha uma letra muito pequenininha e informações que o público que usava o medicamento não sabia identificar aqueles termos técnicos. Então, a Anvisa, ela criou duas bulas, aumentando o tamanho da fonte, aumentando o tamanho da letra e com informações que facilitam a interpretação do usuário ao administrar o medicamento. Mas, na prática, poucas são as pessoas que fazem a leitura da bula antes de administrar o medicamento. Então, a bula está dentro da caixa. O importante é ler, entender e, se tiver dúvida, procurar um farmacêutico para orientar. Mas, na prática, poucos fazem a leitura da bula. Ficam só inicialmente pela prescrição médica, quando as têm, né? As têm. E, depois, fazem, assim, um dos maiores erros, porque, por exemplo, no aspecto de dor. Porque analgésico se vende em qualquer lugar, né? Antiflamatório também se vende sem até a prescrição médica, né? Então, a pessoa tem essa condição de toma, aí passa a dor e, logo depois, para, interrompe ali o tratamento até ser indicado pelo médico. E isso é um risco muito grande também, né? É, a gente tem esse risco desses medicamentos que são isentos de prescrição médica. Que são os medicamentos que ficam no alto serviço das farmácias e drogarias. Qualquer um vai lá, pega aquele medicamento. Era isso que eu ia perguntar, se isso estimula. Porque, às vezes, você entra na farmácia e está tudo à sua disposição. Você mesmo se medica. Infelizmente, esses medicamentos podem ficar à disposição do usuário. Então, ele vai lá, pega um que ele quiser e leva para casa. E esse medicamento isento de prescrição pode estar mascarando uma doença mais grave que esse paciente venha a ter. E mesmo ele sendo isento de prescrição médica, ele não é isento de risco. Então, os analgésicos devem ser usados com cautela. E os anti-inflamatórios também, eles têm uma consequência ruim, especialmente para os rins, né? É, os anti-inflamatórios, eles têm vários efeitos colaterais. Eles podem provocar uma irritação da mucosa gástrica, então, dar uma dor de estômago. Ou até mascarar uma doença, né? Com a restrição na venda do uso de antibióticos, né? Ou seja, eu preciso agora de ter uma receita e essa receita ficar retida na farmácia. Aumentou de forma considerável o consumo dos anti-inflamatórios. Então, assim, no momento que você restringe uma venda, eu aumento o consumo de outra classe de medicamentos. Então, também os anti-inflamatórios devem ser administrados com cautela pelos usuários. Eu queria até fazer uma pergunta, até pessoal, como agir? Por exemplo, eu estava, eu fui a uma farmácia e aí eu não vou, não vou citar o nome do componente, mas eu perguntei, não era farmacêutico, era o pessoal que vende ali no balcão. Todos são farmacêuticos? Não, né? Normalmente o farmacêutico fica dentro da farmácia e os outros são vendedores. É, todas as farmácias e drogarias devem ter um profissional farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Os outros são colaboradores que auxiliam o farmacêutico no dia a dia do seu trabalho. E aí eu já, sobre essa, não é um medicamento de uso constante, tudo é uma questão mais, para quem às vezes faz atividade física, alguma ginástica, e ela falou assim, isso é muito bom. E aí eu comecei a tomar, estava lá e eu já tinha escutado falar bem, enfim, comecei a tomar e eu comecei a passar mal. E aí eu procurei um nutrólogo e o médico falou que esse, esse componente, ele é pior do que gordura de porco, ataca diretamente o coração e fica à venda ali, a delivery de qualquer pessoa. Eu fui realmente uma dessas vítimas e aí todo o mal-estar que eu estava sentindo, eu lembro até há pouco tempo que eu estava aqui, justamente por um medicamento que estava à disposição. Eu perguntei o pessoal, todos concordaram e eu comecei a tomar. É, nós não podemos esquecer que as farmácias e drogarias são estabelecimentos de saúde. E muitas das vezes elas são vistas como estabelecimentos comerciais. Então eu acabo tentando vender algum medicamento para a pessoa porque eu tenho um interesse comercial por trás e não vejo o risco que eu estou colocando para a pessoa ao usar aquele medicamento. Então temos que orientar as pessoas, os proprietários de farmácias e drogarias, que aquele estabelecimento é um estabelecimento de saúde e não simplesmente um estabelecimento para empurrar medicamento nas pessoas. Então no momento em que eu falo que esse medicamento é muito bom, é a melhor forma, muitas vezes eu não tive uma orientação de um profissional farmacêutico. E aquele leigo, aquele vendedor, ele não está entendendo a saúde e os problemas da pessoa, mas sim com o vínculo comercial que ele está... Sempre é importante você pegar um medicamento e pedir para chamar o farmacêutico? Pedir para chamar o farmacêutico e conversar com o profissional, porque ele é a pessoa orientada a explicar e tirar qualquer dúvida que você venha a ter sobre o uso do medicamento. E o pessoal hoje, especialmente, é uma cultura até nossa mesmo, brasileira, de aquela história, esse remédio foi bom para a Carol. A Carol foi lá, fez um exercício físico, teve dor ali no músculo e ela usou um medicamento. E eu quero, Carol, estou sentindo aquela mesma dor, me passa o seu, qual é o remédio? E às vezes eu utilizo até da receita dela para comprar para mim. E isso é perigosíssimo, né? É, a gente tem uma prática de automedicação irresponsável, né? O que nós chamamos. Ou seja, a gente tem por hábito guardar medicamentos. Uns guardam medicamentos em casa, outros guardam medicamentos dentro da bolsa, outros guardam medicamento no porta-luva do carro. Então, tem gente que gosta de levar medicamento para passear. E, assim, fica à disposição, se caso alguém precisar, ele está ali à disposição de entregar algum medicamento. Os analgésicos, os antigripais, os miorrelaxantes, medicamentos para dores musculares. Esses sempre estão aí na bolsa ou na casa das pessoas. Então, primeiro, o que medicamento não pode ter em casa? E, assim, a gente tem que evitar ao máximo isso. Porque antibióticos, vamos pegar um caso. O médico prescreve um medicamento para se tomar durante sete dias. Com três dias, a pessoa já tem uma melhora clínica. Então, ela já não tem mais dor, ela já não está tendo febre. E aí, o que ela faz? Em vez de continuar o tratamento, ela interrompe. Parou. Por conta própria, né? E o que ela faz com o resto dos medicamentos? Ela guarda em casa. Porque se ela adoecer de novo, ela toma. Ou se o vizinho adoecer, ele passa. Ou se o meu parente adoecer, eu repasso. Então, a gente tem por esse hábito de guardar e utilizar o medicamento ou encaminhar o medicamento para outras pessoas. E isso é errado. Porque aquilo que é bom para você, não pode ser bom para o outro. Então, nós temos vários casos de intoxicação medicamentosa. Medicamento é a principal causa de intoxicação no Brasil. Por essa automedicação irresponsável de repassar medicamento para as outras pessoas. Entendi. Vou pedir licença ao senhor aqui um instantinho. porque nós vamos falar com a Isabela Sampaio, aqui de Belo Horizonte. Ela tem um comentário para fazer para a gente. Olá, Isabela. Bom dia.